Oi amores, tudo bem com vocês? Meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus amores, finalmente gente, chegou o grande dia. Hoje eu vou mostrar pra vocês, meus amores, o resultado final da reforma do meu cantinho de manicure, gente. E eu tô muito, muito, muito feliz e grata por estar... Eu não vou chorar, gente, não vou chorar. Não vou pagar esse mico na internet. Ai, gente, eu tô muito feliz. E hoje eu queria, né, hoje é um dia muito especial pra mim. Porque... Todas vocês sabem o que eu passei, né? Pra chegar aqui e... Hoje é um dia muito especial pra mim, porque eu tô realizando um sonho, gente. E quem me acompanhou desde o primeiro episódio da reforma viu que... Chegar aqui não foi fácil, gente. Eu tive que passar por muita coisa pra conseguir realizar esse sonho. De ter o meu espaço, sabe? De trabalhar por conta própria. Essa era uma meta que eu tinha pra esse ano. E... Mesmo chegando aqui no final desse ano, né? Estamos praticamente no final desse ano. E eu consegui, gente. Eu consegui, graças a Deus. E eu queria agradecer primeiramente a Deus. Porque hoje eu vejo que ele tinha um propósito pra mim, sabe? Ele tinha outros planos pra minha vida. Então, tudo que eu passei lá atrás, né? Tudo que aconteceu na minha vida tinha um propósito. E hoje eu consigo enxergar isso. Eu consigo ver que Deus tinha outros planos pra mim. E eu tô muito feliz. Eu tô muito orgulhosa de mim, tá? Porque... Eu consegui dar a volta por cima, né? Eu consegui passar por tudo aquilo. E... Erguer. E isso que é mais importante. Então, eu acho que se você tem um sonho. Se você quer muito conquistar alguma coisa. Na sua vida. Você não pode perder as esperanças. Você não pode desistir dos seus sonhos. Porque... Depois, né? Você vai ver que vai valer a pena. Todo o esforço que você teve. E hoje eu vejo que... Tudo que eu passei... Não foi em vão. Tá? Não foi em vão. Ai, gente. Eu não quero chorar aqui, ó. Eu não queria chorar aqui. Me desculpem, tá? Queria agradecer, amadas, a todas vocês que me acompanharam durante a reforma. Que torceram por mim. Gente, sério. Eu tô muito, muito feliz, tá? E finalmente chegou o dia. Vou mostrar pra vocês o resultado final do cantinho, tá? O cantinho, gente, como eu falei pra vocês, é um cantinho pequeno, tá? Que eu arrumei aqui em casa mesmo, tá? E mesmo assim, eu consegui deixar do jeito que eu queria. Eu consegui deixar confortável, aconchegante, né? Pra atender as minhas clientes. E hoje, gente, eu tenho o meu espaço. Eu tenho o meu cantinho. Onde eu posso trabalhar, né? Onde eu posso atender as minhas clientes. De deixar todas as minhas coisas organizadas e arrumadas. E eu tô muito, muito feliz. Muito orgulhosa de mim, tá? E é isso que eu queria dizer pra vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve do meu lado. A vocês que me acompanharam desde o início. A Deus, primeiramente, né? Que me abençoou. Que me deu essa oportunidade pra estar realizando esse sonho. Que é trabalhar por conta própria. E é isso, gente. Eu não vou prolongar mais, tá? Então, assistem o vídeo. Espero que vocês gostem. Porque eu gravei esse vídeo com muito amor pra vocês, tá? E eu realmente espero que vocês gostem do resultado final dessa reforma do meu cantinho de manicure. Então, bora lá. Bom, meus amores. Entrando aqui no cantinho. A primeira coisa que vocês vão ver são esses quadros maravilhosos, gente. Tem vídeo aqui no canal que eu mostrei cada um deles pra vocês, tá? E como vocês podem ver, gente, ó. Eles ficaram aqui, ó. Maravilhosos no cantinho, tá? Eu achei que deu outra cara, né? Pra decoração. E como eu falei pra vocês, o cantinho é bem pequeno. Então, eu não fiz, assim, uma mega decoração. Mas eu achei que os quadros deram, assim, um charme pra esse cantinho. E deixaram, né? Um ar mais acolhedor. Mais aconchegante, né? Que essa era a intenção. Chegando aqui pro lado, gente. Vocês vão ver, ó. As minhas estantes de esmaltes. Essa primeira estante tem os esmaltes que eu comprei logo no início, né? Quando eu comecei a trabalhar com manicure, tá? Esmaltes de cores, né? Coloridas, como vocês podem perceber. E tem esmaltes com cores nudes, tá? Aqui nessa estante do meio, eu coloquei os esmaltes do kit de 60 esmaltes que eu comprei lá no site do AliExpress. Também tem vídeo aqui no canal que eu mostrei cada um deles pra vocês. Falei do quanto que eu paguei. Enfim, gente. Vou deixar também aqui nos cards pra vocês. E nessa outra prateleira, temos aqui, ó. Esmaltes normais, tá? Porque eu uso bem pouco. Então, eu não comprei, assim, tantos esmaltes normais. E eu compro a maioria só em géis, tá? Então, eu coloquei eles aqui, ó. Nesse lado da estante, tá? Aqui embaixo, temos nada mais, nada menos que a minha penteadeira, tá? Tem vídeo aqui no canal também, gente. Inclusive, eu gravei o tour pela penteadeira. Vou ser pra vocês, né? Tudo que tem na minha penteadeira, gente. Detalhe por detalhe, tá? Mostrei as gavetas. Enfim, gente. Então, eu vou deixar o link também aqui pra vocês verem, tá? Então, vão lá assistir. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Enfim, meus amores, como eu falei pra vocês, né? O cantinho é bem pequeno. Então, assim, não tem muito o que mostrar. Mas eu queria, né? Compartilhar com vocês essa minha conquista. Mostrar, né? O resultado da reforma. Que foi, assim, uma coisa maravilhosa poder estar compartilhando com vocês essa minha conquista. Aqui do lado, eu tenho, assim, ó. Essa cadeirinha aqui. Esse negócio aí que é pra fazer pé de curi, tá? Eu adquiri há pouco tempo. Então, eu nem mostrei pra vocês. Tem esse negócio aí que é pra fazer hidromassagem, tá? Nos pés. Então, eu uso bastante quando eu vou fazer o pé da cliente, tá? E, assim, gente, ajuda demais a relaxar o pé da cliente, né? Então, eu deixo aí nesse canto, né? Pra não ocupar, assim, muito espaço. Porque aqui é bem pequeno. Então, eu coloquei aí nesse cantinho mesmo, tá? E, assim, ficou maravilhoso, gente. Eu amei o resultado da reforma. E ficou, assim, do jeitinho que eu queria, tá? Eu tô muito feliz. E é isso, gente. Bom, meus amores. Então, esse foi o resultado final da reforma do meu cantinho de manicure. Me contem aqui embaixo o que você achou do resultado. Como eu falei pra vocês, eu amei. Ficou do jeito que eu queria. E é isso que importa. Se você, amada, caiu aqui de paraquedas e não assistiu os outros episódios da reforma do meu cantinho de manicure, vou deixar linkado aqui embaixo todos os episódios pra você ir lá e assistir. Me conta aqui embaixo, amada, qual é a sua profissão que eu quero muito saber. O meu é manicure. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então, sai daqui sem deixar meu gostei, se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas minhas redes sociais. Lembrando que todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, meus amores. Eu vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês continuarem aqui pertinhas de mim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo.